Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os 5 motivos para ler Senhora de José de Alencar. Vamos a eles. Primeiro motivo. Primeiro motivo é que Senhora é um romance de costumes e retrata a ascensão da burguesia, mostrando a prosperidade das classes liberais, ao mesmo tempo que revela o modo de viver na extrocracia e critica o uso do casamento como forma de ascensão social. Segundo motivo. Publicado em 1865, Senhora é um dos últimos romances de José de Alencar. Lembrando que José de Alencar é o mais importante escritor romântico da literatura brasileira, evidenciando e, em certo ponto, criticando a vida e os costumes das altas classes do Rio de Janeiro no segundo reinado. Terceiro motivo. Além do estilo vigoroso, elegante e pomposo, Senhora destaca-se pelas constantes indas e vindas do tempo da narrativa, alternando passado e presente. Quarto motivo. Narrado em terceira pessoa, o romance é extremamente cuidadoso na descrição dos ambientes. O narrador é onipresente, ou seja, capaz de, ao mesmo tempo, narrar os fatos de fora e penetrar no interior dos diferentes personagens. E o quinto motivo. É que José de Alencar procura retratar o modo de falar da aristocracia e da burguesia em acessão por meio de diálogos bem feitos. Em contraposição, o autor utiliza uma linguagem metafórica e abundantemente adjetiva, até mesmo nas passagens em que pretende demonstrar certo realismo. A editora deste livro é a editora Sol 90. E esse livro, para mim, foi... reler para ele, para mim, me lembrou muitas coisas boas, me marcou bastante. Eu vou deixar também um card aqui em cima, do livro de Irassema, do mesmo autor, José de Alencar, e vou deixar também aqui na descrição. Gostou desse vídeo? Então deixa aquele like maneiro e compartilha bastante com seus amigos. E se inscreva no canal, se já não for inscrito. Obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. Tchau e até o próximo vídeo.